Beleza galera, Jonathan Francisco falando, mais um vídeo aqui pro canal, se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha, porque hoje nós vamos aprender uma música linda, a música fulminante do cantor Mumuzinho, vamos nessa. Eu amei, chiquei sem tanto sorriso, mas no fim eu chorei, mas deixa eu chorar, eu posso ter vida sozinha, eu sou meu mesmo, sem carinho, pra ninguém me machucar, meu amor, não tem se acreditando, tá conversando, eu quero a hora de me deixar, me deixar, aí não se deixe o meu olhar, Não paixar minha vida, eu quero a hora de me deixar, eu vou ser meu coração, sejai, 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 sei, sejai, 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 skai, sejai. Gravando a introdução Na parte da harmonia nós veremos os seguintes acordes ADD9 Lá, ADD9 Eu uso também esse shape aqui em alguns momentos Se você quiser pode usar só o Lá, tá bom? E só o Mi também, sem problemas Mais à frente, Dó, diminuto Dó sustenido menor com sétima Teremos um Mi com nona, parte de Sol sustenido Que é o mesmo shape que eu vou usar para o Dó sustenido menor com sétima e décima primeira, tá? Aí Lá com baixo em Si Si com baixo em Lá Sol sustenido menor com sétima Tá? Teremos o Lá maior também Mi com baixo em Sol sustenido Na passagem aqui é o terceiro refrão Faço sustenido menor com sétima Si menor com sétima E Ré com baixo em Mi Se quiser pode tocar simples não, galera Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Tá? Não tem problema Se você quiser também pode não fazer os acordes com baixa invertida Aí você toca só o Lá, só o Si Se você ainda não se inscreveu no meu curso 2.0 Corre lá porque eu dou muitas dicas legais, galera Muita coisa que eu não passo aqui no YouTube Vários segredos do instrumento estão presentes lá no meu curso 2.0 Mini Muita coisa que eu não sei